A ONU pediu a garantia do funcionamento de sua agência para os refugiados palestinos, a UNRWA, depois de uma polêmica ligada aos ataques do Hamas de 7 de outubro, ter levado vários países a suspenderem o financiamento. Interromper a distribuição dos suprimentos da agência é uma catástrofe na faixa de Gaza. Essas distribuições são o nosso principal pilar e, se pararem, ocorrerá fome, como a que aconteceu no norte de Gaza. Doze membros da UNRWA foram acusados de participar dos ataques de 7 de outubro contra Israel, que desencadearam a guerra na faixa de Gaza. A França indicou neste domingo que não prevê novos pagamentos à agência até julho. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Reino Unido, Finlândia, Países Baixos e Alemanha já tinham anunciado a suspensão temporária do financiamento. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou aos governos que suspenderam as contribuições para pelo menos garantir a continuidade das operações da UNRWA e afirmou que 2 milhões de civis dependem da ajuda da agência, mas que sem financiamento não conseguiram cobrir todas as necessidades em fevereiro. A guerra de Israel contra a UNRWA não é nova e está trabalhando para liquidar o papel da agência devido à sua ligação com a questão dos refugiados e ao direito de retorno. As tensas relações entre Israel e a agência se deterioraram desde que a ONU denunciou um ataque na quarta-feira contra um abrigo para deslocados em Caniunes, a principal cidade do sul de Gaza e atual epicentro da guerra. Os militares israelenses acusam o Hamas de operar a partir de túneis sob os hospitais de Gaza, o que o grupo nega. Os combates obrigam os palestinos a fugir mais para o sul, para Rafah, perto da fronteira com o Egito, onde, segundo a ONU, 1,3 milhão dos 1,7 milhão dos deslocados estão concentrados em condições desesperadoras. Obrigado.